Por que saiu assim sem dizer nada? É, fugindo louca pela madrugada Me deixando sozinho nessa solidão É, a gente até podia conversar Num outro dia em qualquer lugar Eu ainda sou o cara apaixonado por você Não, não deixe nossa história sem um fim Dá logo esse sorriso aqui pra mim Eu ainda sou o cara apaixonado por você Se eu te pedir você volta Quando passar nessa porta Eu vou parar com a noitada Cansei da balada Só quero você Se eu te pedir você volta Quero te amar loucamente Quero beijar sua boca, rasgar sua roupa E dizer que te amo Não, não deixe nossa história sem um fim Dá logo esse sorriso aqui pra mim Eu ainda sou o cara apaixonado por você Se eu te pedir você volta Quando passar nessa porta Eu vou parar com a noitada Cansei da balada Só quero você só quero você Se eu te pedir você volta Quero te amar loucamente Quero beijar sua boca, rasgar sua roupa E dizer que te amo Quero te amar loucamente Se eu te pedir você volta Se eu te pedir você volta Se eu te pedir você volta Quando passar nessa porta Eu vou parar com a noitada Cansei da balada Só quero você Se eu te pedir você volta Se eu te pedir você volta Quero te amar loucamente Quero beijar sua boca, rasgar sua roupa E dizer que te amo E dizer que te amo E dizer que te amo João Alex e Alexandre aqui no programa Certo em Festa pela primeira vez Boa tarde, João Alex, como é que você tá rapaz? Muito obrigado Prazerão em recebê-lo aqui no Certo em Festa E aí Alexandre, tudo bem? Tudo bom, prazer nosso Prazer nosso Bom demais da conta, né? Bom, muito bom Vocês são do estado de São Paulo, né? Estado de São Paulo Sertãozinho? Sertãozinho Cidade boa, pertinho de Ribeirão Preto ali, né? Muito bom Bom demais, né? Pouquinho antes E aí como é que tá as novidades aí? O CD, o trabalho Tá bem, graças a Deus Trabalho novo Um EP com cinco músicas novas, né? É... Autoria nossas mesmo E agora com o empresário novo, doutor Fernando Show, né? Bom demais da conta E com a Maria Matos também tá com a gente dando uma força Empresariano João Alex e Alexandre agora, escritório novo Bom demais da conta Escritório novo, vida nova, né? Vida nova Inclusive em outro estado Vamos passar o telefone de contato de vocês Pessoal conhecer vocês Mandar música pra vocês gravar Contratar pra show Pra quem quiser mandar músicas pra dupla É... Material Ou saber um pouco mais da gente É 16... Mais fácil, né? 9-9-1-5-3-7-9-9-8 16... 9... 9-1-5-3-7-9-9-8 E aí também é o seguinte, né? A gente tá nas redes sociais aí A gente tá no YouTube A gente tá... A gente tá também Facebook Instagram Instagram Nas plataformas, né? Digitais aí Spotify e tudo mais, né? E agora o telefone do doutor Fernando Show Tem 34... 9-9-8... 40... 40... 7-0-0 7-0-0 É, tem a voz do Alen que fala com a gente Esse é o telefone do doutor Fernando Show Abraço pra você, Fernando Abração, obrigado por você trazer os meninos pra cantar aqui no Certo em Festa E nós vamos mandar mais uma Bora Deixa cair Essa vai pro Teori, pra lá na Tiberi Teori e Tia Negra O trem